Uma caçada no sertão. A polícia de quatro estados procura o bando, que em apenas um mês já matou dez pessoas. São onze bandidos que formam a quadrilha do Capeta. Eles fugiram de uma prisão baiana e estão aterrorizando o Nordeste. Barreiras nas estradas, armas pesadas, mais de cem policiais na caça ao bandido mais perigoso do Nordeste. É Marcos José Souza Correia, o Marcos Capeta como é conhecido. Um sergipano de vinte e nove anos, frio e violento. Ele é chefe de um bando que já matou dez pessoas em menos de um mês. Fugiu do presídio de Feira de Santana, Bahia, onde esteve preso pelo assassinato de um cabo da PM. Na cela, conseguiu esconder um revólver, reforçou o bando e rendeu a vigilância. Marcos Capeta fugiu pela administração do presídio, levando mais vinte e um presos. Só ele estava armado e já saiu atirando. Enfrentou um bloqueio de quatro policiais ali no portão de entrada e conseguiu escapar com o bando. Durante a perseguição, roubaram dois carros e se dividiram. Marcos Capeta e mais dez bandidos passaram por todas as barreiras, fugindo num costa, levando dois reféns, inclusive o diretor do presídio. Onze bandidos e dois reféns, fazendo treze pessoas dentro do costa. Como é que coube todo mundo? Eu que fui o mais prejudicado, né, quem mais sofri, porque fiquei por baixo. A mulher do delegado de Feira de Santana também foi levada como refém e libertada perto de Aracaju. Viajou mais de trezentos quilômetros sob ameaça. Eu fiquei o tempo todo na frente. Eles disseram que se a polícia chegasse, perseguisse, que eu seria a primeira pessoa a morrer. Apesar da caçada, o bando continua infernizando o sertão nordestino. Vem atuando entre o norte da Bahia, Sergipe, Alagoas e Fernambuco. Só nessa estrada que corta os quatro estados, já fez mais de vinte assaltos depois da fuga. Neste posto no município de Canapi, em Alagoas, roubou uma caminhonete, o dinheiro dos frentistas e saiu atirando. A poucos metros, um posto da polícia rodoviária. Mas com medo, os patrulheiros não reagiram. Vocês nem foram atrás? Não, porque o efetivo do posto é pequeno e eu acho que seria suicídio. Em Paulo Afonso, a quatrocentos quilômetros de Salvador, mais um exemplo de violência. O bando tentou matar um adolescente no Rio São Francisco. Ele foi empurrado de cima da ponte, de uma altura de noventa metros. Por um milagre, na terceira barra, o garoto se segurou e escapou com vida. Até no bairro onde morou, na periferia da cidade, Marcos Capeta espalha o terror. Mandou matar três amigos só porque sabiam das atrocidades do bando. O último assalto foi em Cícero Dantas, perto de Paulo Afonso. Os bandidos invadiram a agência do Banco do Brasil, renderam os vigilantes, os caixas e levaram todo o dinheiro. 160 mil reais. Na fuga, trocaram tiros na praça e mataram três policiais. Um dos policiais estava desarmado e tentou se esconder. Entrou correndo nesta loja, mas foi perseguido. Se ajoelhou e pediu a Marcos Capeta para não morrer. Levou dois tiros no peito. A família dos soldados Juarez está inconformada com a crueldade. O sargento Alberto foi morto com um tiro na testa. Era o chefe do policiamento da cidade. A mulher dele, Maria Danília, não sabe como vai sustentar os quatro filhos menores. Me tirando a vida desse bandido pago, quem eles fizeram. A polícia ainda não tem pistas. O bando de Marcos Capeta já assaltou e matou em mais de 15 cidades da região. Os moradores estão apavorados. Só o nome dele já começou a terrorizar todo mundo aqui. Está todo mundo assombado aqui na cidade. De noite, quando tem que fechar as portas logo cedo, tudo assombrado. Se esse homem não desaparecer, nós estamos acabados. Formação de quadrilha e assassinatos. Marcos Capeta costuma se esconder na catinha. Ele já matou policiais militares de vários estados do Nordeste. Bahia, Sergipe, Alagoas e Pernambuco. Marcos Capeta imita e segue a trilha de Lampião. Ele quer virar lenda. Linha direta vai mostrar a saga deste novo Lampião. Que começa com a morte de um parente. Lampião caiu no cangaço para vingar a morte do pai. Marcos Capeta para vingar a morte de um irmão. A família dele é da região do São Francisco, ali na fronteira Bahia, Alagoas e Pernambuco. E aproximadamente 10, 12 anos atrás, ele tinha um irmão que era envolvido com plantação de maconha. E num tiroteio, numa operação policial, esse irmão dele veio a ser morto por policiais militares. E num tiroteio, num tiroteio, esse irmão dele veio a ser morto por policiais militares. A partir daí ele se revoltou, segundo informações dele mesmo, e fez um pacto, uma jura. Ele entraria de vez no mundo do crime e não perdoaria qualquer policial militar que atravessasse seu caminho. No próximo bloco, Marcos Capeta, o mais temido assassino do Nordeste. Um homem que gosta de se comparar a Lampião e usa uma arma de guerra para defender os plantadores de maconha. Daqui a pouco, em Linha Direta. Um bandido violento a caminho da regeneração? Ou um cangaceiro que usa armas de guerra? Só o tempo dirá se a verdade está no que você vai ver agora. É por isso que eu digo a você, amigo radialista, aos ovisos de Feira de Santana e toda a região. Marcos Capeta não existe mais. Chega dessa vida de fuga, de crime. Não quero saber da Caatinga nem passando por cima de avião. Abri um pequeno negócio aqui em São Paulo. Estou muito feliz. Chega de tanta confusão, perigo, de sofrimento. Não me arrependo do que fiz. Matei porque se não matasse ia morrer. Para terminar eu quero dizer o seguinte. Eu quero mudar de vida. Eu quero viver desse negócio que eu abri aqui. Só não faço propaganda do que é agora porque a polícia pode aparecer junto com os clientes, né? Até a próxima. Este foi Marcos Capeta. Numa ligação ao vivo, direto de São Paulo, com Marcos Capeta, um dos homens mais procurados do Nordeste. O inimigo mortal dos PMs. Você ouviu. Marcos Capeta vai abandonar o crime. Será que dá para acreditar, meu caro ouvinte? Só o tempo dirá. Nós voltamos daqui a pouco. São 22 horas e 33 minutos. Esta entrevista foi dada à rádio Subaé de Feira de Santana em fevereiro deste ano, pouco antes do carnaval. Marcos José Gama Correio, Marcos Capeta, um dos bandidos mais violentos e procurados do Nordeste, estaria recomeçando a vida na cidade grande. Os policiais que já estiveram frente a frente com Capeta, não acreditam nessa história. Eles têm certeza que Capeta estava em São Paulo para comprar armas que usa na defesa de fazendas de plantação de maconha. E aí E aí E aí Amém. 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 Está tudo cercado. Larga a arma. Amém. 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 Esse aqui você destrói um carro forte, e ele costuma usar isso, costuma usar isso principalmente contra a viatura da Polícia Militar, que chegou na região pra tentar cercar. Você imagina você, de repente, estar se deparando com um grupo de marginais e ver na sua frente uma arma dessa. Uma arma que eles usavam em guerra, né? Que se pegar uma viatura vai varar de um lado a outro. Ele é usado, é arrojado, é um dos marginais que dá mais trabalho na região. Ele se intitula o novo Lampião, né? Este é o verdadeiro Marcos Capeta. Ele nasceu em Frei Paulo, Sergipe, está com 31 anos. Mas já responde a 25 processos por assassinato, assalto e formação de quadrilha. Cícero Dantas, Bahia. 9 de abril de 97. Durante um assalto a banco, a quadrilha, liderada por Marcos Capeta, praticamente executa três policiais militares que estavam próximos desta agência do Banco do Brasil. Quem testemunhou o assalto diz que os soldados não tiveram nem chance de reagir. Pararam ali, o moleque está ali. Dois assaltantes desceram, entraram naquela esquina ali do centro comercial. Veio para essa rua aí atrás. Os pênis estavam aqui, nessa esquina aqui. Ali. De costa, olhando aqui para o banco. Eles eram queimados por trás, tirados por trás. Entendeu? Eles morreram, nem viram a hora. Um dos policiais tentou correr para se proteger dentro da casa. Eles atiraram ainda, o soldado caiu. Levantou novamente, ele continuou atirando. E o outro se afastou para entrar em ação. Foi quando um chegou por trás e atirou na nuca. Ele caiu. Pegaram a arma do policial. Aí ficou dando cobertura junto ao carro. Foi quando o sargento ouviu os tiros, que estavam na barbearia. E, sob o que era assalto, veio socorrer os companheiros. Quando ele chegou na esquina aqui, que viu, que tentou passar para o outro lado, para melhor, ter uma melhor visão, foi alvejado com o tiro de fuzil. Foi uma menina que passou gritando. Aqui no banco, o sedante teve um assalto. Mataram três soldados. Aí eu sabia, né, que tinha três soldados lá no banco. Aí eu fiquei sabendo que era ele. Digo, ele está no meio, foi ele. Aí eu comecei a me sentir mal e cheguei no portão e caí. Aí eu não vi mais nada, nada mesmo. Passei dois dias sem ver nada. No dia que foram enterrar ele, foi que eu melhorei. Aí eu pedi para a minha família me levar, me levaram. Aí eu tudo bem, consegui seguir aí, que eu era forte, né. Aí eu fui, cheguei lá, vi quando colocaram ele lá na gaveta, tudo bem. Quando foi, na hora que desceu todo mundo, eu desmaí ele de novo. Aí eu fiquei até com problema depois da voz dele. Qualquer coisa assim que grita, qualquer coisa que meu filho fala, começa a tremer. Fiquei com problema de neve. Fiquei sabendo, por uma vizinha chegou contando que tinha acontecido um roubo. Mas fui falando bem calamente, sem dizer o que era, né. Quando ela falou que tinha sido no Banco do Brasil, aí eu já não vi mais nada, desmaiei. Eu senti, eu digo, lá no Banco do Brasil só pode ser com ele. Quando eu acordei, foi que começaram a me dar remédio e falar que tinha acontecido, que tinham matado dois soldados, que não tinha sido com ele, que ele só tinha levado um tiro no braço de raspão, que já estava melhorando. Estava internado no hospital, que ia melhorar. E que não era nada, era uma coisinha boba mesmo, tudo. E aí eu fui e acreditei. Mas já o povo estava me dando remédio, sabendo já que não tinha jeito para ele, né. Me levar para a Caju e tudo, ele ainda ficou conversando o tempo todo aí. Eu estava consciente, ele disse que não podia morrer, que tinha mulher, que tinha os filhos. Eu era doido para os filhos. Melhor marido, melhor pai do mundo que tinha. Eu adorava os filhos, foi a pior coisa que aconteceu na minha vida. E ele tinha... Eu sofria e ainda outiçou, para poder criar ele sozinha, para educar, para dar carinho de pai e mãe, tudo ao mesmo tempo. Marcos Capeta é inimigo de morte de vários policiais militares. Mas abriu uma trégua neste ódio no início de 97. Ele se uniu ao cabo da PM Almir de Matos, para assaltar um carro que levava 106 mil reais para o Banco do Brasil de Serrinha, a 65 quilômetros de Feira de Santana. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Daqui a pouco. Só quero fugir daqui. Tenta no chão, grande senhor. Em instantes, em linha direta. Cabo Almir não só participou do assalto, como ficou com a maior parte do dinheiro. 80 mil dos 106 mil reais. Marcos Capeta se arrependeu da parceria e decidiu acertar as contas com o policial bandido. Feira de Santana, 13 de fevereiro de 97, 8 e meia da noite. Cabo Almir está com a namorada, Rita de Cássia, dentro de um carro em frente à casa dela. Para! Não, moço, não! Para! Te peguei, vagabundo. Para! Não! 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 A morte do Cabo Almir acabou provocando uma grande caçada policial. Marcos Capeta e mais três integrantes da quadrilha acabaram presos cinco dias depois, numa casa com piscina que ele tinha acabado de comprar. Mas Capeta não tinha planos de ficar muito tempo preso. No momento que ele entrou, ele já começou a planejar a fuga dele. Formou uma quadrilha dentro do próprio presídio. E formaram essa quadrilha, ele conseguiu, não se sabe como, fazer com que armas penetrassem no xadrez, no presídio. E organizou uma fuga. Essa fuga foi uma fuga muito violenta, houve uma intenso troca de tiro. Ele tomou como refém a vice-diretora, o diretor e a vice-diretora do presídio. Dezenove de março de noventa e sete, três da tarde. Marcos Capeta rende o guarda carcerário, sai da cela e solta vários presos. Vinte e dois presidiários desaparecem com ele. Eu estava sentado aqui, onde a porta abriu, né, bruscamente. Eles entraram, né, o Marco com a pistola na mão, apontando pra mim. E Dona Simone estava em pé, passando o fax. Eu só quero me girar aqui. Treita no chão, né, senhora? Rápido! Vai! Levanta! Vai! Rápido! Basta pra cima! A mão é pra cima! Vai! Basta pra cima! Corta na parede! Rápido! Gatilhou a pistola e saiu carregando a gente, eu e o diretor. Porque ele disse que eu iria, né? Porque, como eles dizem que, como eu tinha, eu era esposa do delegado regional da cidade, tinha toda uma condição de fugir sem que nada acontecesse, nem com eles, nem com a gente. Violência e reféns. Marcos Capeta usa o carro da vice-diretora. Para fugir, vale tudo. 11 presos e 12 reféns num carrinho como este. Outros 11 presos vão fugir neste cadete. O carro não vai aguentar o peso e vai parar. Eles vão ser cercados pela polícia. E dois deles vão morrer. Mas Marcos Capeta... Ele vai escapar. 500 quilômetros daqui, ele vai largar o Corsa e roubar uma caminhonete. Ele atirou nessa direção e nessa direção. Porque a polícia... Alguns policiais ficaram ali e uma viatura parou exatamente na direção dessa guarita do lado esquerdo. Certo? Ele atirou e ficou a marca da bala ali na parede da guarita. Sai do carro. Bora, rápido. Você também. Vai, rápido. Vou pagar o transporte. Pode sair caminhando, vai. Os dois. Sete e meia da noite. Simone e Antônio começam a caminhar. Sem saber se estão sendo libertados ou se vão ser executados. Onze, né? Marginais. Armados, né? Já sete e meia da noite, lá dentro do mar. Pode sair caminhando aí. A gente, você sai encolhendo as portas. Nessa hora, você precisa falar um tiro que você vai morrer. Só um ano depois, em março de 98, a polícia voltou a ter pistas de Marcos Capeta. Foi perto de Santa Brígida, a 450 quilômetros de Salvador. A quadrilha de Capeta fugia de um assalto a banco, em Porto de Folha, no Sergipe. Marcos Capeta e os comparsas conseguiram escapar do cerco e entram numa estrada de terra cheia de pedras. O carro dificilmente aguentaria. Durante o percurso, eles foram deixando pedaços do veículo, como proteção do motor, o para-choque. E mais na frente, os pedaços do pneu, sendo obrigados a abandonar o veículo em uma estrada de difícil acesso. Dando início novamente ao segundo tiroteio. Abre fogo! A polícia não tem mais pistas de Marcos Capeta, o bandido que gosta de ser comparado a Lampião. Mas o delegado que sonha com uma nova chance de prendê-lo, sabe por onde começar, pela Caatinga. Ele costuma frequentar a região de Santa Brígida, aqui no sertão da Bahia. Costuma frequentar a região de Malhada, em Sergipe. De Xinguó, em Sergipe também. São Francisco e aquela região de Alagoas, que não interessa com a Bahia. É uma região de Caatinga, é uma região seca. Isso ele conhece profundamente, porque foi ali que ele nasceu, foi ali que ele foi criado a vida toda. Ele não tem esse instinto de matador. O que ele praticou no passado, que hoje não pratica mais, era assalto exclusivamente a bancos, a cata do próprio dinheiro, e não de vida de seres humanos. Ele disse que estava cansado dessa vida, que ia deixar essa vida, que ia agora pensar em ser um forte comerciante, já que ele sabia trabalhar, e que essa vida de assaltante não ia dar mais pra ele. Ele, nessa última fuga, ele retornou à sua origem, né, onde ele residia antes de decidir entrar definitivamente no mundo do crime, e fez um acordo com duas famílias, que são fortes plantadores de maconha daquela região. Esse acordo reside no seguinte sentido, ele recebe cobertura, recebe informações dessas famílias através de seus membros, que circulam muito por aquela região, e todas as vezes que eles se sentem em risco, ou por operação policiais, ou por brigas entre famílias plantadoras de maconha, ele entra como segurança. Mês em mês, praticamente, ele entra em contato comigo, a gente conversa normalmente, ele procura saber como é que está a feira de Santana. Segundo ele, não quer mais vir a feira de Santana, nem de avião. O delegado Sérgio Malaquias não acredita nem um pouco nessa história de vida nova longe do crime. Ele insiste. Marcos Capeta tem estado em São Paulo para comprar armas que substituam a metralhadora .50 que ele usava para proteger as plantações de maconha. E o que você está achando da cidade, Marcos? Olha, meu caro, eu já estou me acostumando até com o trânsito de São Paulo. Para quem saiu desse mundo aí da Caatinga, você imagina a diferença que é. Eu já montei meu negócio, estou de casa com a bolsa que me apresentaram e qualquer hora eu vou acabar entrando para uma igreja evangélica que abriram aqui perto da minha casa. Agora imagine você, Marcos Capeta na igreja. Olha, meu caro, os cabra da polícia estão aí perdendo tempo me procurando aí pela Caatinga. Estou noutra. Marcos Capeta já era. Onde estará Marcos José Gama Corrêa ao Marcos Capeta? Um dos bandidos mais violentos do Nordeste. Se você tem alguma pista que possa levar até ele, ligue para a linha direta. Rio de Janeiro, 547 9040. Suas informações serão entregues às autoridades. E sua identidade será mantida no mais absoluto sigilo. Um pânico em dezenas de cidades do Nordeste. Matavam sem piedade. Bancos e carros fortes não escapavam do bando. Morto ontem no oeste da Bahia, Marcos Capeta agora está abandonado. Ninguém reclamou o corpo do bandido. A necrópsia dos corpos foi feita ontem à noite no Instituto Médico Legal Nina Rodrigues. Marcos José Corrêa, o Marcos Capeta e o sobrinho levaram mais de 15 tiros da polícia. Capeta foi atingido no pescoço e no abdômen. Os legistas encontraram mais de 10 perfurações no corpo dele. O diretor do IML diz que não tem dúvida de que se trata do bandido mais procurado do Nordeste. As características físicas dele comparadas com as fotos conduzem nesse sentido. E além do mais, outros elementos de identificação individual que nós temos conhecimento da presença de cicatrizes no corpo de Marcos, como essas que apresentam na perna direita, quer dizer, também conduz a essa identificação. A cicatriz perto do tornozelo foi provocada por uma bala de revólver em um dos antigos tiroteios com a polícia. Até agora, nenhum parente de Marcos Capeta esteve no IML. Desde a madrugada de hoje, o corpo está na geladeira. O Instituto Médico Legal vai aguardar mais 8 dias. Se ninguém aparecer para fazer o reconhecimento, o corpo de Marcos Capeta vai ser enterrado aqui mesmo em Salvador, no cemitério do estado Quinta dos Lázaros, como cadáver não reclamado. A polícia desconfia que os parentes do bandido ainda não procuraram o IML até agora, provavelmente porque estão com medo de alguma represália. Os parentes mais próximos de Capeta moram entre Paulo Afonso e o interior de Sergipe. A longa história de violência pode estar provocando o silêncio da família e o medo da vingança. Só na Bahia, Capeta matou seis policiais, praticou dezenas de assaltos a bancos e carros fortes, fugiu da cadeia de Feira de Santana levando outros 11 bandidos e o diretor do presídio. Marcos Capeta liderava uma perigosa quadrilha que, em mais de dois anos, espalhou terror no Nordeste. encontrou a morte. Na madrugada de ontem, Marcos Capeta e seu bando foram cercados pela polícia baiana. O homem que se considerava o novo Lampião morreu num tiroteio. Está tudo cercado! Larga a arma! Larga a arma! Agora, vida real. Aí está Marcos Capeta, morto, ao lado do sobrinho Manuel Correia. Capeta, que estava usando o nome falso de Dima e Solto Pedrosa Filho, chamava-se, na verdade, Marcos José Correia Gama. 31 anos de uma vida de assaltos, tráfico e assassinatos. Capeta carregava dois revólveres, duas pistolas e maconha, o maçarico que usava para assaltar bancos. Esta é a fazenda onde ele se escondia no município de Vanderlei, no sertão da Bahia, a 900 quilômetros de Salvador. Foi aqui que ele foi cercado pela polícia, depois de uma denúncia de linha direta. Nós chegamos aqui por volta de 5 horas da manhã, o dia já clareando. O dia já clareando. Nós estacionamos a caminhonete aqui na frente da casa. Foi quando ele abriu a porta. Ele acordou. Ele abriu a porta. Nós também nos assustamos, porque não esperávamos a presença de nenhum elemento. E ele correu para dentro de casa e passou a atirar. Nós cercamos a casa e aí houve aquele revide. Ela está na morte dos dois. Vera Lúcia, irmã de Marcos Capeta, e mãe de Manuel Correia, o outro homem morto no tiroteio. Olha, é só porque eu sou a irmã do Marcos Capeta. E disse a ele, eu digo, olha, tu vai ser reconhecido e vai morrer e a polícia vai lhe pegar. Ele disse que não ia, porque ele não, tudo que ele estava em direto era mentira. Que ele nunca matou aquele monte de policial e ele disse que ele entrava dentro do banco. Agora, cá fora não era ele que matava. Os pênis estavam aqui, nessa esquina aqui, ali, de costas. Um dos policiais tentou correr para se proteger dentro da casa. Eles atiraram ainda, o soldado caiu. Levantou novamente, ele conseguiu, continuaram atirando. Agora, o verdadeiro retrato do terror que Capeta espalhava pelo sertão nordestino. Mesmo com a morte do novo Lampião, a população ainda fugia assustada. As aulas foram suspensas e a polícia continuava de prontidão. O dinheiro dos assaltos Capeta aplicava em terra, na região onde encontrou a morte. Ele está aqui há muitos dias, aqui fazendo negócio, comprando gado, comprou uma fazenda e agora comprou outra fazenda. Quando chegavam nos bares, pagavam para todo mundo, não deixavam ninguém para ganhar nada. Tinha muito dinheiro. O primeiro registro dele foi em fevereiro de 97, como autor de um atrocínio na cidade de Feira de Santana. Um mês depois, ele fugiu do presídio de Feira de Santana, levando mais 21 presos, a diretora, a vice-diretora e o diretor como reféns. Desde então, ele vem praticando alguns crimes aqui no estado da Bahia, no norte e nordeste, de um modo geral, até no Piauí mais recentemente. E aqui, nos últimos 15 dias, aumentou o número de assaltos a banco na região do extremo oeste, aquela região lá de barreiras de Vanderlei, onde ele faleceu. E a gente costuma dizer que bandido aqui na Bahia não faz carreira longa, não. Linha direta volta na próxima quinta-feira, logo depois de Suá de Veneno. Fique agora com Você Decide com Celso Freitas. Até quinta e uma boa noite. Fique agora com você.